Era Eliseu O profeta Elias Disse para Eliseu Deus mandou eu me chamar Eliseu parou E os poes ele matou Deixou de fazer sobra Pra fazer a do Senhor Lançou a capa Capa de Eliseu Além do Jordão Veja o que aconteceu Deus levou Elias Deixou Eliseu Até na mão Um dia reconheceu A sua letra Desapareceu Sobre a palavra Os mandou em seu lugar Eu sei que esta obra Jamais pode parar A seara é grande Não dá mais para esperar Deixar tudo nesta hora Deixar tudo nesta hora E vai depressa trabalhar Dançou a capa Capa de Eliseu Além do Jordão Além do Jordão Veja o que aconteceu Deus levou Elias Deixou Eliseu Até na mão Um dia reconheceu Um dia reconheceu A sua letra A sua letra Desapareceu Sobre a palavra Sobre a palavra Do profeta Do profeta Eliseu Dançou a capa Capa de Eliseu Além do Jordão Além do Jordão Veja o que aconteceu Deus levou Elias Deixou Eliseu Até na mão Um dia reconheceu A sua letra A sua letra Desapareceu Sobre a palavra Do profeta Eliseu Do profeta 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 Do profeta